Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai comentar ali a hackeada que teve no PVU, as possíveis implicações dessa hackeada que a gente tomou, né? Mas já tá sendo resolvido, né? Adiantando aqui pra vocês, já tá sendo resolvido. Então, ô Deus. Então, vamos lá, vamos falar o que aconteceu. Primeiro, a gente teve ali a atualização da recompensa, né? Que eu falei pra vocês ontem, já tem um vídeo falando dessa recompensa do nível 6. E aí, duas horas da manhã de hoje, né? Eles falaram que o servidor tava entrando em manutenção. Eles falaram isso do nada e falaram que só pra lembrar, todo mundo poderia aguar a água lá. Tipo, qualquer hora do dia não precisava ser exatamente naquela hora, né? Beleza, o que aconteceu? Eles, às três horas da manhã, três e quarenta, quase quatro horas da manhã, eles chegaram aqui e mandaram outro anúncio, né? Outro pronunciamento. Eles falaram, primeiro de tudo, eu queria agradecer a vocês por detectar e reportar carteiras de hackers, né? Assim como alguns de vocês sabem, alguns hackers, eles passaram pelo nosso sistema de segurança e eles pegaram milhares de SIDS. A gente imediatamente derrubou o sistema, né? A gente derrubou o sistema e fez um scan completo e baniu todas as, pra banuir todas as fontes. E aqui, ó, a gente ainda estabeleceu um time, pera, team, pra chegar caso por... É, tá. Eles estabeleceram um time pra chegar caso por caso de gente que tá usando multi-accounts. Multi-accounts é basicamente multi-contas, né? Quando uma pessoa só faz mais de uma conta pra jogar no joguinho, tá? Isso aqui é bem, bem interessante. Bom, temos aqui. O PVU, ele passou de 5 mil e... Não, não, não. 550 mil... 550 mil jogadores, né? 550 mil pessoas que têm ali uma NFT. E isso é só o começo, foi o que eles disseram. Bom, tá escrito aqui, o server vai voltar em 6 a 8 horas e algumas... Algumas features, alguns conteúdos, né? Eles seriam desativados até um anunciamento novo. Então, o que acontece? Hackearam o PVU. Não necessariamente, ah, entraram no servidor, derrubaram o servidor e fizeram não sei o que, não sei o que, não. Mas teve um monte de gente pegando um monte de seed ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo desse monte de seed, ainda tem gente abusando de multi-contas. E aí, eles estão com o time especificamente pra banir essas pessoas que estão usando mais de uma conta. Se você usa mais de uma conta, aí é bom você ficar esperto. Talvez se você passar a usar só uma, haja tempo pra você. Ou talvez não, né? Porque aí vão ver que você tá transferindo as coisas de uma conta pra outra. Enfim. Enfim. O servidor vai voltar e eu não sei necessariamente o que eles vão desativar aqui, né? Até a gente, tipo, ver, reabrir o servidor. Mas, pelo jeito, eles estão banindo esses caras. Obviamente, eles vão banir esses caras que pegaram esse tanto de seed, né? E, obviamente, esse tanto de seed que foi pegado aí vai com toda certeza... Poderia, né? Poderia com toda certeza diminuir o valor da moedinha e tal. Mas como eles já estão tomando medidas e já estão banindo todo mundo, tá perfeito. Essas pessoas não vão ter lucro. Essas pessoas vão perder todo o caixinho, né? Eu não duvido nada essas pessoas serem pessoas que tinham algumas contas com algumas coisas e tudo mais. Mas é isso. A gente tá esperando aqui, né? O servidor reabrir. Esse é o motivo da manutenção. E é isso. Não tem muito mais o que falar. É só passar a notícia pra vocês. Caso vocês tenham gostado do vídeo ou gostam, estejam gostando dos vídeos de PVU aí. Deixa o likezão, se inscreve no canal também e ative o sininho pra não perder. Porque eu tô fazendo muito vídeo de PVU. Toda hora eles mudam alguma coisa. Então, toda hora eu tenho vídeo pra fazer. Isso eu acho bem interessante, por sinal. Mas é isso. Papai, eu amo vocês. Deixa o like, comenta aí alguma coisa. O que você acha que pode acontecer. Sei lá, né? E é nóis. Aquele beijo. E eu estou indo.